Se você está insatisfeito com a aparência dos seus cabelos, está quebrando, nada que você faz hoje é feito, então você está no lugar certo, essa receita é para você. Essa receita de hoje vai recuperar os fios, reconstruir, hidratar, devolver brilho, maleabilidade e força aos fios dos cabelos. É uma receita muito fácil de fazer com produtos que provavelmente você tem aí na sua casa. Confira comigo as formas de preparo, aplicação e o tempo de uso para que você tenha os seus cabelos, os cabelos desejados, o cabelo que você merece. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para que eu saiba que você está gostando dos vídeos do canal e dessa forma trarei mais vídeos como esse. Deixe seu comentário aqui abaixo para que eu saiba da sua participação e se você é novo no canal, te convido a se inscrever, no canal tem vídeo todos os dias. Agora vem amigos comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula duas colheres de sopa de máscara capilar da preferência. Vamos usar também a glicerina. A glicerina forma uma camada protetora sobre o fio de cabelo, fazendo que o cabelo fique mais hidratado, mais bonito, mais brilhoso. Vamos usar somente uma colher de café de glicerina líquida. Vamos usar também o vinagre de maçã. Tem que ser o vinagre de maçã orgânico. Ele vai ajudar a devolver vitaminas aos seus cabelos. É riquíssimo em vitamina C. Contém os antioxidantes que vão restaurar os seus cabelos, reconstruindo os fios. Contém o pH ácido. Portanto, fecha as cutículas dos fios e deixe os cabelos mais brilhosos, resistentes e elimina a quebra do cabelo. Vamos usar somente uma colher de café do vinagre de maçã. Misture bem. Depois de lavar os cabelos com o shampoo, você vai usar essa máscara nos seus cabelos. Faça uma massagem por cerca de 3 minutos, enluvando bem os fios. Depois disso, pode deixar agir por 40 minutos e em seguida se só enxaguar bem para eliminar todo o produto. Pode finalizar como de costume. Repita esse procedimento somente uma vez a cada 10 dias para ter uma super melhora, reconstrução e recuperação dos cabelos danificados. Eles ficaram maravilhosos. Amigos, já postei essa receita anteriormente no canal, teve um feedback maravilhoso, muitas pessoas que citavam o cabelo maltratado voltaram para falar que o cabelo recuperou rapidamente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, deixe seu comentário para que eu saiba da sua participação e se você é novo no canal, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau.